A namorada do Tiaguinho que vai avisar pra quando vem a maternidade. Ih, será que a Cegonha vai premiar mais uma? Vamos ver. Gente, eu não sei se é uma sereia, se é a Cher, não sei quem. Ela é maravilhosa, é a Cher, né? E é isso, Brasil, e é essa barriga chapada. Ai, meu Deus do céu, essa barriga chapada é cuidado da alimentação, né? É exercício rotina, exercício diário, gosto muito, gente, gosto muito de me cuidar. Principalmente de dentro pra fora, hein? Dentro pra fora é essencial. Mas sabe o que muda tudo? Muda dentro, que o de fora você vai querer se cuidar mais, o de fora vem, sem pressa, sem nóia, vem. Você já teve medo de cair, assim, numa depressão, ou ter crise de ansiedade, ou a fama te trouxe isso? Não, nem a fama me trouxe isso. Hoje eu até conversei com uma amiga em casa e eu falei assim, cara, eu levo a fama, eu vejo a fama uma coisa tão mais light do que as pessoas levam, sabe? E carregam como um peso, como tem que estar assim, tem que estar em tal lugar, tem que estar com fulano, tem que estar com ciclano, não tem que estar nada. Eu levo a minha vida do jeito que eu gosto, alegre, querendo somar. O que eu percebo em você, que a gente estava até comentando na redação, é que você sempre está muito plena. A gente comenta isso. E é sempre assim mesmo? Ai, gente, eu sou muito feliz. Eu vivo muito feliz, eu sou muito grata por viver, sabe? Eu tenho isso, eu brinco às vezes com minha mãe, eu acho que eu morri cedo na vida passada, porque eu acordo com muita vontade de viver, muita vontade de fazer minhas coisas, correr atrás dos meus objetivos, então eu borbulho dentro de mim. Claro que a gente tem os momentos, né? Mas a gente vira logo a chave, curte esses momentos também, né? Como eu falo, o sol e a chuva. Qual o momento que você pensa assim, um dia parar e falar, vou ser mamãe? Ah! Não existe essa vontade. Existe, bastante, bastante, eu vou ser mãe de dois filhos, talvez, né? Um menino, uma menina, é um sonho. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco? É, daqui a pouco. Tipo, daqui a um ano? Um ano e meio, dois anos, daqui a pouco tem que passar tão rápido, daqui a pouco. Sua é uma vontade de vocês, sua e do Tiago? Ah, o Tiago tem um sonho de ser pai também, né? Ele já falou aí diversas vezes e com certeza o casal faz planos. Então façam planos, sejam felizes. Gente, e Deus abençoe esse corpo. Obrigada. Vai embora, mulher, arrasar!